Pássaro Lindo Pássaro Lindo Pássaro Lindo Pássaro Lindo Mas fica perto, se abandona, dói docinho Pássaro lindo, voa longe, mas fica perto, se abandona, dói docinho Essa saudade é de imaginar Num tempo ainda extenso, o que ia virar Presença, espaço, composto numa foto Não preenche seu sorriso no vazio A mão no rosto e o beijo quente Essa saudade é de imaginar Num tempo ainda extenso, o que ia virar Presença, espaço, composto numa foto Não preenche seu sorriso no vazio A mão no rosto e o beijo quente O fogo eu quis apagar Me roubaram cobertor Não preenche seu sorriso no vazio Não preenche seu sorriso no vazio Aquela ligação Eu quero dar No seu coração Vamos falar de saudade Que disso eu também me entendo Vamos falar de verdade Pra que rimar tão pequeno Vamos pegar Aquela ligação Eu quero dar No seu coração Vamos falar de saudade Que disso eu também me entendo Vamos falar de verdade Pra que rimar tão pequeno Ai, se da moon, nem da moon seis me Ai, se da moon, nem da moon seis me Eu vejo a lua No seu coração Vamos falar de saudade Que disso eu também entendo Vamos falar de verdade Pra que rimar tão pequeno? Eu vejo a lua Eu vejo a lua E a lua me vê E a lua me vê Duas folhas, duas folhas, duas folhas caem As sementes quase sempre caem no mesmo chão Obrigadas, obrigados, os espaços dão Onde sempre, onde sentem Onde é que vão Lão Sedição Folha e chão Porte Eu vejo a lua me vê Onde sempre, onde sentem, onde é que vão Eu vejo a lua me vê Eu vejo a lua me vê Eu vejo a lua me vê Sendo Eu vejo a lua me vê 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 Eu vejo a lua me vê